Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Quando chegar a hostão meio, eu não vou, galera. Hã? Meio? Tá tudo aí? Eu matei um. Eu nem vou, filho. Como é que eu enxergo aí? Tem lá na... C4 aí, que eu vou olhar aqui e ver se eu pego. Vê se eu pego alguma coisa aqui e esgoto. Tem um dentro do ar aqui. Faz barulho não, Richard. Meu Deus, Richard. Dois frentes esgoto. Dois frentes esgoto. Sai fora, Richard. Sai fora. Flash! Tá indo no meio, tá indo no meio, tá indo no meio. Sim, tem um aqui no ar também. Richard vai fazer barulho aqui. Dois, dois, trinta e quarenta. Boa! Quatro cachos, quatro cachos. Pega a costa, pega a costa. É teu, é teu. Quatro cachos. Não, mas fica na C4 mesmo, então. Esse cara... Pega C4, filho. Boa! Boa! O cara tava com um HP. Pega a C4, mano. Eu tô pensei que ele ia pegar e eu não digitei, né? Bora, vamo! Daí eu vi o cara passa direto. Se ele vai pegar a C4, eu vou costas, então, segurar. É, pois é. Eita, cegão. Rushou, 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 rushou. Onde o cara dropou a C4, filho? O cara vem até o esgoto e dropa a C4 no esgoto, filho. Nossa, esse pedra é muito bom, cara. Eita, muito smoke aí, filho. Tirei a cara. Olha o meu ping, cara. Rushou o ar, rushou o ar, rushou o ar. Tem esgoto, esgoto, porta esgoto. Foi, porta a porta a. Olha esse cavalão vindo aqui. Porta a. Sai, cara. Olha o cara, velho. Não vai ser sozinho, não. Não vai ser sozinho. Não, ele ainda vai atrapalhar aqui. Ele vai cavalar. Vai estar aqui. Só uma bala nesse cara aqui. Ninguém aqui. Tem um lá no ar. Sai, cara. Eu tô falando que ele ainda vai atrapalhar. Nossa, o Ops é careca. Ele tá mirando em você, cara. Ele não tá jogando. Ainda me travou, cara. O cara ainda não joga e ainda atrapalha, cara. Ficou me travando. Que é anti-jogo. Que é anti-jogo? Sai de patinagem na minha cara. Olha o cara rushando aí, ó. Ah! O que foi? Foi aqui. Não gana nada, mano. Não, eu tô dizendo rushou aqui, será? Ruxei, rushei, time. Venho. Venho. Tô na porta do A. Vai, time. Tô mirando quatro caixas. Vai, time. Pelo amor de Deus. Eu vou esperar pra entrar esgoto. Tô mirando quatro caixas, ó. Pareceu ninguém em quatro caixas. Eu acho que tão A e tão B. Tem três gols, tem três gols. Ó, quatro caixas agora, hein? Peguei. Nossa, matou o cara, hein? Ah, que isso? Peguei. Está, está, está. Eu vou pegar C4 pra não exibir. Vou flechar, vou flechar por cima. Chego por cima. O cara já deve ter dado a volta. No mínimo. Já deu, já deu, já deu, já deu, Lennon. Não bota a cara, não. Tá aqui, tá aqui, tem... Ai, voltou. Tem dois. Dois A, dois A, dois A. Dois A, dois A. Mas onde? Onde? Um atrás do bombe e um aí na caixa da esquerda. Boa. Atrás do bombe lá, ó. Na parte verde, isso. Onde você mirou? Maleta. Ô, livre. Ixi, alma, eu fecho. Melhor flecha da Games Club. Será que ele vem? Escutei ele meio, cara. Se liga, não vem na minha carro, não. Eu sou muito surdo. Escuta a avisa. Escuta aqui na direita, avisa. Ô, moleque de macro. Né? Ih, vai dar ruim. A gente seguiu. Corre pro B. Corre pro B. Caralho, moleque não veio, filho. Ali. Tempo, 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 tempo. Pronto, ela atrás. 13 HP. Uma mala. 95, meu Deus. Ah, pfff, velho. Vamos fazer um macro desse cara aqui, horrível, cara. Não é? Meu Deus, cara. Ó, a gente tá sentindo, viu? Tento livre de dizer. O cara tá aqui lento. Tira a cara, rapaz. Vamos, cara. Nasceu 4. Voltei. Tá esgotei? Já miei o cara que tá marcando esgoto. Toma essa granada aí. Já miei, já miei. Certeza que eu tirei pelo menos um 60D. Amiei mais. O cara vai meter a cara aqui na B. Tem um aqui no A. Tem dois aqui, viu? Deixa eu ser um AK aqui. Miei também esse Pedro. Dois miados, cara. Os dois vivem miados. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Fiz só esmocar lá esgoto pra ele... O dois miados, esses dois aí. Deve ter tirado pelo menos 40 do Pedro e um 60 do outro. Tá, tá. Não faz barulho não. Tchip, tchip, tchip. Vou passar aqui. Três bomb. Ele te viu? Um B. Não sei, eu acho que sim. Um B. Vou esperar. Um B aqui. Quer estourar o B aqui comigo? Vamos fazer A, fazer... Ah, tu já tá B? Faz O. Não, não, não. Faz O, faz O. Tem um A dentro do B. Tem um A dentro do B. Vem, vem, vem. Faz O, faz O. Flash! Tá na escada, tá na escada, tá na escada. GG, nosso. Tô na terra aberta aqui. GG, nosso. Fire in the hall. Portão. Abriu. Cruzada é nossa. Boa. Tirei só 25 dele, pô. Não sei que eu tinha tirado mais. Vamos dominar essa área, pô. Boa. Olha o nosso time. 1 barra 4, 1 barra 3. Flash! Muito miado, muito miado. Eu tirei a cara, tirei a cara. Ixi, olha o cara. O cara nem entendeu, filho. A bala que ele tomou, filho. Ah, o cara do time, em vez de flechar o cara do inimigo, ele flecha o nosso time, cara. Toma essa granada aí. Ah, tem, ah, tem, ah, tem. Eu tô miado, tô com 30 HP. Relaxa. Segura aí. Eu tirei a cara, tirei a cara. Peguei C4. Vou plantar, vou. Olha, tem um ali dentro do ar. Faz a granada ali. Tem esgoto, tem, ah, ixi, eu não sei onde tem mais, cara. Tem que tomar cuidado com o Costa. Ah, velho, o Rush aí junto. Onde, onde? Filha de uma puta, morreu. Tá na fora do esgoto um aí, ó. Esse aqui. Mais, esgoto aí, ó, na direita. Mais, e aí, cara. Boa, time. Apesar ganhar, gente, essa. O time de lá também tá ruim pra caramba, filho. Não tem nem o que reclamar. Ah, não tá mais ruim pro nosso, não, cara. Pelo amor de Deus. Eles ruxam às vezes aí, viu? Boa. Eita, chega a granada. Ó, pegou o melhorzinho lá. Entra pra direita, pega a esquerda. Entra pra direita. Ah, granada, ó. Direita ou esquerda? Do B. Peguei pra esquerda. V. Tá de VIP, tá de VIP. Tá de VIP. Meu Deus. Eu não tô vendo nada naquela smoke ali, vou deixar lá. Aí, ó. No portão. Mais um. Tem outro. Esse tá bem, esse tá bem. Ele tá na C4, filho da puta. Vai de VIP, vai pelo corredor mesmo. Ó lá. Miei já. Qual é a VIP que ele tá? Vara ou é AK? AK VIP. Já miei mais. Tá cromado, se eu não me engano. Passou pro meio. Tá meio. Vê se tu escuta. Tá meio. Põe na sua esquerda, sua esquerda. Vai aparecer o portão. Tô ligado. Agora. Nice. Agora eu vou pegar esse ex que eu vou puxar VIP e vou varar todo mundo no meio. Ah, filha da puta. Vambora, vambora. Os caras tão apelando lá também. Bora garantir logo. Agora eu vou ficar injuriado. Peguei o melhor. Peguei o melhor. Tem uma járuchou B já a moneda. Vai lá. Pronto, GG, filho. Ó a C4, cadê? 2 dentro do B, 2 dentro do B. 2 dentro do B. C4, cadê, filho? 2 dentro do B. C4 tá barro. 2 dentro do B. 2 dentro do B. 2 dentro do B. Tô atirando no corpo aqui, não tá atirando nada. Peguei a 12, filho. Não vou matar ninguém, mas pelo menos me arro. Ó, tá. Peguei ainda. Lixo. Fica aí. Caralho, 14 e 12, filho. Só eu e tu matou. Caralho, subi 17, filho. 9 e 8 por causa do ex. Ex-MVP. 1 dentro do B. Primeiro gome completo de novo agora. Eu tô quase metade, viu? Ah, você é o bichão mesmo. Eu não. Eu tava ganhando 2 e 3 ali. Não, mas foi foda mesmo. Porque tu ganhou 3 naquelas e eu ganhei só em uma. Mas tu ganhou num monte, não foi? Ué, a gente ganhou, a gente perdeu só uma só, se eu não me engano. Ah, esses caras da Insurve aí jogam. Pelo menos jogava, né? Ah, o Pedro lá e o MT fácil de novo. Oi? Doente. Aham. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tô, tô, tô. Eu pensei que eu tinha mutado já, ele ia ficar foda. Ah, é? Calma, eu vou deixar ele esputão. Ninguém, 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 ninguém B, ninguém B. Ninguém B, ninguém B. Nice. Ninguém é um B. Ninguém B, ninguém B. Nice. É, fundo, 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 fundo. Não, fundo não, os caras já entraram fundo, deve ter sido conecte. Ué, passaram o meio. Meio onde? Só Deus sabe. Não entendi nada agora, filho. Nossa, tava conecte. Não entendi nada agora, eu rushei, peguei dois e não vi mais pra onde os caras tinham ido. Caralho, o rush agora foi bolado, filho. Os caras nem viram. Eu tava do lado do cara e o cara mirando ali. Aí tá, o time é bom. Mete a cara aí, amigão, agora, pra mirar, tomar na testa. Ah, porra, muita granada, três granada aqui, viu, filho. Pega a costa, pega a costa, meiai uma aí, meiai uma aí. Esse aí, morreu. Eu ia fazer multi-kill, só que me paparam. C4 aqui, não, C4 aqui. E, jefe. Tá aí, C4? Eu vou atrás do aqui, filho. Tá 5 vivo. E o time é bom. Se o time fosse ruim, eu ia ficar aí, mas... Caralho, cadê esse cara, filho? Ai, tá abundoado, abundoado, abundoado. Ai, eu não vi. Missão dada, emissão cumprida. Pitora, no risk. Ai, eu vi. Vai ser de zero essa, viu? Tá com cara, né? Às vezes muda, né? Porque tu vai ver, nessa ele já vai apelar. Flash! Flash! Ai, ele fica puto quando eu faço isso. Oh, ninguém. Pode ir, pode ir. Tô dando cover aqui, se aparecer eu pego. Aparece nada. Ó, o moleque tá no meio, então... C4 tá base. Caralho, pinei tudo, velho. Ah, mas eu não morrer pra ele. Tô falando, olha só. Meio, meio, meio. Eu pinei tudo também, não tirei nada. C4 tá base. 7 bala, 7 bala. O cara comeu, o cara comeu. 3x0, filho. Bora ter que fazer kill, senão eu vou subir um. Eu vou subir de zero, tá ligando? Se eu for tão fácil eu vou rushar aqui O time tá muito bom, filho Ó, flash de zona meio aí Ó, flash de zona meio, vai rushar Caralho, eu tô muito cego, amigo O cara tá me enxergando aqui como, cara? Tem 300 smoke, foi fundo Sei lá, tem smoke amarela, vermelha Tem smoke de todo jeito aqui Põe por cima, foda Ai, 30 Porra, deixa eu pegar esse, pelo amor de Deus 8 HP, velho Foi só pra deixar pra mim mesmo Porra, quero pegar mais um, pelo menos, ou dois Caralho, olha o time lá 0 barra 4, 0 barra 4, 0 barra 3, 0... 2 barra... Esse cara tá monstro É bem, é bem, é bem Puxa Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem Caralho, foi 3 segundos essa... Essa foi... 7, porra! Caraca, filho Se a gente sobe 7 toda partida em 3 minutos que nem é agora Eu vou arruxar esse fundo A, bora 1, 2, aqui, fundo A Não dá não Não dá não, filho Deixa eu abrir aqui Toma Toma Só peguei um e voltei, cego Eu vou cair, cara Com certeza que eu vou cair agora Porra! Caralho, é a bala que esse cara tomou aqui, filho Fundo Fundo, 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 fundo Fundo, 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 fundo Fumaça Olha o time, velho 2B, o cara falou Eu acho que não foi não, viu, cara Tá demorando demais Vai pra A, vai pra A, vai pra A Vai pra A, vai pra A Deixa esse cara na B aí O cara colocou o som no 100, agora fudeu, hein Tem B, tem B, tem B, tem B, tem B Tem B, tem B Vou pegar a costa Tem, tem, tem Boa! Agora nós pode ver o chafono, que o ping abaixou Bora, chafono de novo Cara, esse SPM tomou uma bala, filho Eu cego, sabe? Só deu tempo pra abrir, quando cegou eu atirei Pá, fez só uma Fechei a jantada Deu ruim pra mim Cadê? Então bora rushar, isso é merda O cara rushou o meio Caralho CB, filho Nossa, o meio, ó Nossa Nossa, que que tinha deixado passar, velho Quase, quase, quase Fazer? B, 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 B Ah, 50, cara 53, você tira 47, você para e fica Ah, 3H, 3, filho 3HP Vai fundo aí de novo Eu nasci lá no caralho Ó, é B, o cara falou Tô ajudando o B aqui Fica aí Ué, pra que, filho? O time tá comendo geral É B, é B, é B, é B O cara falou Flash! Tô indo, amorzão Calma aí Eita, eu me segui Me segui É B, eu peguei no meio Como assim? Granada! Casa B, casa B, casa B Missão dada Emissão cumprida Vitória, vem da break Puxa, fundo tá maneiro Tá gostoso, tá legal Vou levar 5 agora Você vai ver, ó 5K Não, vou tirar até 5K Vou matar pelo menos um Agora que você não enxerga mesmo Ixi Não precisa enxergar não, filho Ó, enxergar não Ó, ó, só no pouquinho Ninguém Tá tudo base Ó, já vi um aqui Tá base, tá base Tudo aí, tudo aí, tudo aí Me ajuda, me ajuda, me ajuda Minha e 2 É teu Vou deixar pra tu Granada! Eu tô com 10 HP Pera, aqui, aqui, aqui Uxou o varanda, moleque disso Tem fundo aqui também Varanda uxou mesmo, cara Afirmativo Mata Te vira Eles voltaram base Tô muito miado, cara Varanda Varanda tem Tem pelo menos 2 Tô ouvindo muito cavalado aqui Peguei 1 Peguei 2 Esse aí eu tinha miado Esse aí eu tinha miado Onde? 2,5? Morreu Tinha miado também Direita, mito 62 Nossa bala Onde? Foi B, foi B, foi B, foi B Pegou C4 Tá na esquerda Foi B, foi B Porta B Passou o carro, mano Atira não Ah, não era pra ter atirado Ele é ruim Ele é ruim, ele é ruim Ele é ruim Ele tá 3 barra 3, ó Nem vou meter a cara Vamos prear canico Quero VHS De ouro Tirei 62 dele De ouro no pé De ouro no pé Demorou Cutícula, tirei isso Esse cara vinha aqui Aí, porra A bomba foi ativada Foi A Foi A Moleque liso, filho Ele tá com 38 de HP, cara É seu Bomba na base Alpha Cara, vai varanda Deu a vida, hein Malvadão Olha debaixo da janela Pelo amor de Deus Vê aí Varanda Aí sim, hein Agora eu vi Fim mesa na cutícula É o Parkinson É Teclado bugou A bomba foi desativada Tirei 25, 30, 15 Né? Ai, cara Eu dei tanta risada Quando o Rocks colocou aquele ninho Eu até smokei errado aqui Não fiz o smoke pra matar, não Vem Vem Fundo, fundo Fundo, só um Três varanda O cara falou Três varanda Três varanda Vem, vem, vem Vem, vem Ah, que sacanagem Que o moleque tá mirando Noivo 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 Três car Três car Varanda aí Varanda aí Fundo Sai, cara Não abre aqui, não Sai, cara Me trava, não Desgraça Ui 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 Bem, 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 bem Acerta bala aí Base alta Base alta Base alta Aê Sem barra um de ace Respeita, rapaz Que eu faço seis kills Eu ainda fico de ace Respeita 4 e 8 só Subi 12 4 e 8 Quase na metade Eu passei da metade, filho Tô na terceira na metade Porque esse é o cocô do cavalo do bandido Roubando meus veitos Eu vou sair aqui, pô Eu vou sair aqui Beleza